A produção de veículos acende sinal amarelo, alta de 0,5% no mês de abril. No acumulado do ano, a produção segue praticamente estável, com leve queda de 0,1%. O cenário que mais preocupa é o das exportações. A Argentina tem comprado menos veículos do Brasil. Em abril do ano passado foram exportados 73 mil veículos. Já em abril deste ano, o número não chegou a 35 mil. A queda no período foi de 52%. As capivaras são bichinhos bem fofinhos, são mansos também, mas nem sempre a interação com os seres humanos é assim 100% pacífica. Elas podem, por exemplo, destruir safras de cana-de-açúcar, milho e banana. Por isso, um estudioso americano está fazendo doutorado aqui no Brasil, testando uma vacina para tornar as capivaras inférteis e assim diminuir a população desse animal. Você confere a pesquisa completa hoje no Repórter Brasil, que começa às 8h15 da noite. Aqui ao meu lado, Ingrid Oliveira, dos saltos ornamentais. Está se preparando para o segundo pan-americano. E aí, Ingrid, como é que está a preparação aí? Está bem forte. Agora a gente vai começar a treinar de novo para ir com tudo nesse pan. Isso aí. E ano pré-olímpico para o ano que vem, Olimpíada, né? Olimpíada, com certeza. Tudo para conquistar essa vaga, né? Com certeza. Dá certo. Gente, Ingrid e toda a seleção de saltos ornamentais no estádio às 9h da noite. Valeu? Tchau, tchau. Tchau.